Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Mesquita, aqui do Psicologia Nova, e eu trouxe aqui para vocês mais um edital para a gente destrinchar, dessa vez, da Prefeitura de Alagoinhas, na Bahia, um concurso interessante, ok? Você vai ter bastante tempo para estudar, então vem com a gente aqui conhecer os meandros, os detalhes desse edital aqui. Vamos lá comigo? Prefeitura de Alagoinhas, ok? Qual a remuneração desse concurso? R$2.000, quase R$2.200, numa carga horária de 30 horas, gente. Carga horária de 30 horas é sempre muito interessante. Primeiro que é a carga horária que os movimentos internos da psicologia tentam pleitear, como a carga horária básica, 30 horas. 30 horas semanais é uma carga horária que você consegue se dividir bem com qualidade, entre, por exemplo, ter uma clínica particular, prestar uma consultoria, ou simplesmente deixar o tempo sobrando aí com qualidade de vida para a sua família, tá bom? Então, é uma coisa muito interessante para o nosso concurso. Quantas vagas? Nós temos duas vagas, gente. Professor, mas só tem duas vagas? Calma, presta bem atenção. Concurso de psicologia, em geral, tem pouca vaga, tá? Essa é a realidade. Fiquem tranquilos com relação a isso. A maioria das vezes só tem uma vaga, tá? Então, duas vagas é bom, sim. E tem mais um detalhe também, em geral, muitas pessoas ficam assustadas com o fato de ter poucas vagas. Então, nem sempre, ok? Presta atenção. O concurso que tem poucas vagas é um concurso mais concorrido. Muitas vezes, quando o concurso oferece um montão de vagas, isso atrai a atenção da clientela e lota de gente. Quando você vai ver a relação candidato-vaga, fica maior do que se você estivesse competindo por uma vaga só, ok? Então, relaxem com esse negócio de vaga. Você só precisa de uma. A banca, uma banca mundialmente desconhecida, a IETEC Instituto Consultec. Você conhece? Eu também não. Ninguém conhece. Mas, isso é uma característica de algumas prefeituras, ok? Quando a gente vai seguir o caminho das prefeituras nos concursos, muitas vezes elas acabam optando, ali nos processos licitatórios e tudo mais, por bancas pequenas, bancas muito pequenas, bancas desconhecidas com pouco histórico. Sem preocupação com isso, tá? Nós vamos elaborar pra você o material, vamos encontrar tudo que essa banca já fez, ok? E elaborar pra você o material que vai te levar ao caminho do sucesso nesse concurso, tá bom? Período de inscrições, gente. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, tá bom? Vai começar em 2 de setembro e vai até dia 1 de outubro. Atenção à hora. Começa de manhã e termina à meia-noite, tá bom? Tem que ir lá no endereço da sua banca super popular, o Brad Pitt dos concursos de psicologia. Então, vamos lá? Não perca a sua data e não fique chorando. Qual a data da prova? Aqui, gente, é a menina dos olhos desse concurso. A prova é só dia 19 de janeiro de 2020. O que isso significa? Que você vai ter um tempão pra se preparar pra esse concurso. E nós, aqui do Psicologia Nova, vamos prepará-lo com um excelente curso de psicologia, tá? Nós não vamos trabalhar com as outras matérias, nós vamos trabalhar com psicologia, porque é o que nós sabemos fazer. Então, cola com a gente e fique estudando esse tempo todo aí com tranquilidade e com afinco pra garantir sua vaga. Vamos lá. Aqui, vamos destrinchar como vai ser a estrutura da sua prova, tá bom? Teremos aqui uma prova de conhecimentos básicos e outra de conhecimentos específicos, tá bom? Conhecimentos básicos está dividido em... Opa! Língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, conhecimentos gerais e atualidades, informática básica. Dez questões de cada. E conhecimentos específicos, vinte. Sim! Tem quarenta questões de conhecimentos gerais e vinte questões de conhecimentos básicos. Qual é a grande questão disso? Nem uma! Porque conhecimentos básicos, todo mundo estuda. Conhecimentos específicos, só você que vai fazer o nosso curso aqui e não vai dar mole, ok? São vinte questões, isso é muita coisa e vai fazer com que você tenha um destaque aí. Porque, ó, estudar português, estudar raciocínio lógico, você entra lá no site de questões e, enfim, faz a sua matemática aí. Agora, priorize, priorize a sua área, tá? Priorize seus conhecimentos específicos e não deixe estudar nada, que é só sucesso nesse concurso também, tá bom? Bom, aqui nós temos aqui uma provitia de títulos. Essa aqui é uma provinha de títulos um pouquinho mais detalhada, tá bom? Nós temos aqui os valores específicos, tá? Caso você tenha curso de aperfeiçoamento, né? Vale um, você pode ter no máximo dois, aí vai até dois, tá bom? Especialização, aí já aumenta um pouquinho mais a nota, tá bom? Chegando até o doutorado e tempo de experiência profissional. Essa foi uma banca que preferiu fazer uma prova de títulos mais especializada. Mas eu sempre digo isso. Prova de título não é o que garante a sua aprovação. O que garante a sua aprovação é a sua prova. O que aprova é a prova. Lá no meu concurso, em primeiro lugar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, só tinha uma vaga. E eu não tinha nenhum título que pudesse ser computado. Eu tinha mestrado em outra área que não valia nada pro meu concurso. Então, quando eu fui fazer, teve uma concorrente minha que fez todos os pontos, tá? Todos os pontos da prova de títulos. Que diferença fez? Eu continuei em primeiro lugar porque a minha prova garantiu, tá? Você tem que estudar pra que você garanta a sua nota com a prova. Nunca com os seus títulos, tá legal? Aqui, nós já vamos destrinchar pra vocês os conteúdos programáticos do seu concurso já estruturados na forma do nosso cronograma do curso que você vai adquirir pra fazer esse concurso. Vamos lá? Aqui. Psicopatologia, transtornos de personalidade, que é psicopatologia, transtornos psicológicos, que é psicologia, psicopatologia, perdão, sensação, percepção, atenção, consciência, ou seja, são funções psicológicas básicas. Tudo isso aqui são matérias altamente correlatas, por isso nós juntamos no mesmo tópico. O famosíssimo código de ética, que não pode faltar. Métodos de exploração e diagnóstico, são uma maneira mais chique de falar de avaliação psicológica, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão estudar bem com a gente essa matéria aqui. Técnicas de psicoterapia, acompanhamento em psicologia, isso aqui é a TTP, Teorias e Técnicas de Psicoterapia, e aqui eles especificam algumas. Psicanálise, abordagem cognitivo-comportamental, abordagem psicossocial, e abordagem fenomenológica, existencial e humanista. Vamos trabalhar isso tudo aqui. Essas partes são as matérias mais tradicionais em psicologia, e fiquem muito atentos. Psicologia do desenvolvimento, determinante do comportamento, o inato é adquirido, são aquelas velhas discussões, nature versus nurture, né? Se você é determinado pelo meio, ou pela sua biologia. Agora, fiquem muito atentos a isso aqui. Esses tópicos que nós falamos até agora, psicobatologia, avaliação psicológica, técnicas psicoterápicas, psicologia do desenvolvimento, constituem, ok, as disciplinas mais importantes para o seu concurso. São as disciplinas que as bancas gostam mais de cobrar. Então, na hora de estudar, hierarquize e priorize nos seus estudos, para você não ficar muito perdido com os tópicos menores, tá bom? Nós vamos trabalhar com todos eles, mas fiquem atentos na hora de você estudar, tá? Aí nós temos aqui dinâmicas de grupo e funcionamentos de grupos operativos, tá? Pichon Rivière, relações interpessoais e grupais, que também é psicologia de grupos. Tudo isso aqui está amplamente relacionado. Por isso, gente, veja, isso é edital, esses conteúdos não estão assim no edital. Eles estão soltos lá. Nós aqui, é que com a nossa competência, com o nosso estudo e com a nossa experiência, fazemos essa decodificação do edital para você, a fim de fornecer para você o que eles realmente querem dizer. Essa é a primeira etapa do concurso. A primeira etapa do estudo é estudar o edital. E nós estamos dando isso aqui de bandeja para vocês, tá? E você vai estudar com a gente. Técnica de entrevista para seleção, recrutamento, capacitação, avaliação do desempenho individual coletivo, ok? Um tema tradicional da psicologia organizacional. Psicologia evolutiva, um tema magrinho, que praticamente não tem questão nenhuma. Também metodologia de pesquisa. Gravidez e maternidade na adolescência, que está aqui para dar um tchan para o seu concurso, tá? Mas esses são os chamados tópicos miúdos, ok? Então, entendendo o seu edital, sabendo o que são os tópicos maiores, tópicos menores, sabendo que nós estamos preparando para você o melhor curso de psicologia para este concurso e que você vai ter muito tempo para estudar, cola com a gente, é só sucesso e não perca o período das suas inscrições. Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente falar. É isso, gente. Fechou? Não deixe de conferir aqui o seu edital, analisar direitinho, não perca o tempo de inscrições, faça esse concurso e conte conosco para te ajudar nessa preparação, tá bom? Você vai ter esse período todo e nós vamos te dar o melhor material para que você possa estudar, tá bom? Siga o Psicologia Nova nas redes sociais. Estamos em todas. Nós somos muito chiques, tá bom? Não deixe de dar uma olhada na sessão de aprovados, tá? Entrevistas com aprovados no YouTube, tá? Temos lá gente muito boa, muito competente que pode te ensinar muito sobre preparação de concurso. Nosso Instagram também, de vez em quando rola live, tá bom? E siga aqui o Instagram do seu, Professor Hugo Mesquita, tá bom? Que lá eu dou dicas para concursos, algumas coisas de desenvolvimento, tá bom? Para que você não fique perdido na sua vida aí. Tá bom? Então, gente, fechou por aqui, fechou a conta. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.